O motorista de uma carreta morreu na tarde da última segunda-feira, depois de perder o controle do veículo, bater numa mureta e cair da ponte do Rio Grande, na rodovia MG 050, em São João Batista do Glória, ali próximo ao posto JF. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista seguia de Capitólio para Passos. O motorista ficou preso na cabine e já foi encontrado sem vida. As causas do acidente deverão ser investigadas pela Polícia Civil. O corpo de bombeiros fez buscas por mais possíveis vítimas.